que é pertinente lá na cidade de Conceição, no sertão do estado. De acordo com a polícia militar, Antônio Francisco da Silva, de 71 anos, estava pilotando a moto quando foi cruzar a rodovia ou sendo atropelado pelo caminhão pipa. Ainda de acordo com a polícia, esse acidente pode ter sido causado por imprudência da vítima, que teria que aguardar antes de entrar na pista. Com o impacto, o idoso foi arremessado para fora da estrada. O corpo da vítima foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal da cidade de Patos.